Aqui é a diálise sendo feita, esse é um britador, o equipamento apresentou defeito e jogou limalha de bronze e ferro para dentro do reservatório, trancando filtros e válvulas. Temos dois reservatórios, um de 350 litros de óleo lubrificante, que faz a lubrificação do sistema, e um de 100 litros para o circuito hidráulico. Dois equipamentos de diálise trabalhando ao mesmo tempo, ambos fazendo a coleta no fundo do tanque e a devolução nas varetas de retorno na parte superior, no lado oposto do tanque, para que haja circulação. Os dois equipamentos estão trabalhando em cima da caminhonete, utilizando a areia trifásica do local. A descontaminação está sendo feita porque o equipamento estava inoperante devido ao excesso de contaminação que estava no óleo. Legenda Adriana Zanotto